Olha, as formigas, elas cuidam das coxonilhas e dos pulgões como nós cuidamos do gado, do boi, da galinha, do porco. Então o que acontece? Elas movimentam esses insetos para áreas que ainda não foram deterioradas. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu crio o boi e aqui está o pasto verdinho. Eu boto o boi aqui e quando já não tem mais alimento, eu pego o boi e desloco para um outro pasto. Exatamente o que as formigas fazem com essas pragas. Mas o que a formiga ganha com isso? Inclusive fazendo a proteção dessas pragas. Ela se alimenta do excremento dessas praguinhas porque é muito rica em açúcar. Então ela protege para se alimentar. Entendeu? Um abraço!